Bom, tô agora aqui com a candidata a Miss Pulsar de 2019, a Fanny. Tudo bem, Fanny? Tudo bem. Seja bem-vinda, Fanny. Obrigada. O concurso vai acontecer hoje, sábado, dia 20, é isso? Isso, vai ser sábado agora, dia 20, no Rio Negro Center, às 19 horas. Então vai ser hoje, lá vai vender ingresso, todo mundo pode participar, como é que vai ser, as pessoas podem ir lá torcer, pode ir em família, vai vender ingresso. É hoje, lá no Atlético Rio Negro, ali em frente à Praça da Saudade. São os ingressos que estão vendendo na loja Rara Beleza, que é 20 reais por pessoa. Eu tô vendo aqui na sua faixa que você é Miss Encontro das Águas. Como é que foi? Foi sorteio, tem outra Miss Teatro, tem Miss Mercado, o que mais? É, Miss Relógio. Relógio. Miss Teatro, Miss Ponta Negra. Assim, foi um sorteio. Logo quando eu entrei, eu não tinha patrocinadores. Aí eu fui sorteada com o Encontro das Águas, que é um ponto turístico mais comentado no Amazonas. Como é o nome que tá com você aqui, as suas duas assessoras? É a Suzy Miranda e a Ana Silveira, que elas estão sempre comigo. Sempre comigo, lhe apoiando, lhe ajudando. Bora ali. Tem gente mandando mensagem de presidente, fala da candidata Cassie. Você conhece a candidata Cassie? Você conhece todas as candidatas, você é amiga de alguma? Algumas, eu conheço algumas. A Cassie... Cassie. Você trabalha com... Sou esteticista e terapeuta. Você é esteticista, né? E terapeuta. E terapeuta, muito bem. Eu tô precisando fazer uma limpeza de pele, eu vou lá contigo. Pode sim, você será bem atendida. Fazer limpeza de pele e tal, peeling. Sim. É verdade que dói que só o cacete? Na verdade, a limpeza profunda, ela é feita, primeiro tem que avaliar a pele. Tem que ver como tá a sua pele, o que você se incomoda na pele, o ressecado. Você quer um clareamento, quer fazer uma extração. Eu trabalho com ácido, microagulhamento, eu trabalho com limpeza profunda, trabalho com a área de melasma, quem tem marca de acne, aquelas pessoas que tem... Isso. Olhando aqui pro nosso diretor, pro Fábio, você acha que ele precisa de uma limpeza de pele? Precisa, tem que honrar, fazer uma avaliação. Precisa ou merece? Não, ele tá merecendo. Tá, né? Olha aí. E a minha limpeza de pele, você tem resultado na primeira sessão. Tá vendo aqui, tem um negócio preto aqui do lado do nariz dele, tá vendo? Isso aí, tira lá ou não? Jato plasma. Tira. Tira com jato plasma. Eu quero tirar, que me incomoda. Você tira, né? Sim. Então tá, então vamos agendar, vamos tirar isso dali. Entendeu? Jato plasma. Que hora vai começar hoje lá o evento? Vai começar a partir das 18 horas. A partir das 18 horas, a pessoa já abre o esporte, a pessoa já começa a chegar. Isso, pra organizar. Que hora vocês sobem na passarela pra começar o desfile? 8 horas. 8 da noite. Então dá tempo, você se organiza aí para ir para o desfile que vai acontecer hoje, Miss Plus Size, todo mundo convidado lá no Atlético Rio Negro Clube. Vai ser uma alegria pra todas as... Mas que é um absurdo isso aí que ela falou. É um absurdo, Puma? É um absurdo. É um absurdo, é muito bonitinho. Você gostou dela, Puma? Gostei dela. Eu queria ir contigo lá e tal. Você vai lá com ela hoje? Vou com ela hoje. Então pronto, você vai lá e faz a matéria. Vou com ela hoje. Pra gente exibir sábado que vem. Eu só queria... Ela parece uma família que eu tenho, quando começou a crer, né? Muito bom, assim. Só que ela não tem rabo de raia não, essa aqui. Não tem? Sei não. Como é que tu sabe? Porque eu só vi. Foi? Foi? Puma, rapaz. Ei! Deixa eu te pôr aí, cara. Eu trouxe um negócio pra sortear. Deixa eu mandar um abraço pra Fabíola H.D., que tá de volta em Manaus, apresentando lá um programa. E me manda mensagem que tá assistindo o programa. Um abraço, Fabíola. Obrigado pela audiência. Um abraço também pro Wilson Lima, que tá assistindo a gente. De Siquinha assistindo a gente também. Um abraço. Um abraço, obrigado aí pela audiência, todo mundo aí do governo. Vamos fazer o sorteio? Então pronto, manda mensagem aí no direct, que a gente vai fazer o sorteio. Vai ter sorteio... Ah, vamos fazer o sorteio também no meu Instagram. Só ir lá, arroba carlosporta. Porta com dois t's no Instagram. Nós vamos ter um sorteio de um bolo, né? Bota a foto aí, produção. Um bolo da Carla Reis, que é um bolo delicioso. Ela disse que é o bolo fit, um dos bolos mais consumidos no Amazonas. Bota aí a imagem do bolo. Você vai lá no Instagram, nós vamos fazer o sorteio desse bolo ainda hoje. Um abraço aí pra Carla Reis e a galera lá. Tá bom? Tá acabando o programa? Já, produção? Então vamos encerrar o programa. Agradecer a Fanny. Obrigado, Fanny. Obrigada a você. Desejar sucesso. Vai dar tudo certo. Arrebente hoje lá. Vamos estar torcendo por você. Puma, grande abraço. Quer deixar a rede social, o pessoal seguir aí? Pessoal, pessoal, meus pais, eu não preciso deixar não. Eu sou famoso já. Qual é o teu Instagram? Meu senhor quer roupa carlosporta com dois t's. Muito bem. É, aproveitar e convidar todo mundo. Cadê o vídeo do André Sante? Convidando todo mundo pro show dia 10 de agosto. Bota o vídeo aí e a gente volta pra encerrar. Vai. Fala, presidente Carlos Porta. Recadinho pra você e pra todo mundo aí de Manaus. Eu sou o André Sante, comediante, e vou estar aí em Manaus, dia 10 de agosto, no Teatro Manauara, às 20 horas, fazendo pela primeira vez na cidade o meu show solo de comédia stand-up. Você já deve ter me visto nos vídeos da internet aí, no stand-up comedy, ou fazendo as misturas com comida ou com bebida. O importante é que, ó, dia 10 de agosto eu tô chegando pra fazer meu show ao vivo pela primeira vez em Manaus. E você, presidente, todo mundo aí tá convidado e intimado a aparecer no meu show. Vejo vocês dia 10. Valeu! Muito bem, todo mundo convidado, vai ser um grande show também lá no nosso Instagram, arroba carlosporta, porta com dois três, nós vamos ter sorteio de vários convites para o show do André Sante. Vamos encerrar o programa então, agradecendo todo mundo pela audiência, obrigado a equipe, obrigado a galera toda, valeu fã e todo mundo, e vamos encerrar com a nossa mensagem, né, o pensamento do dia. Música de pensamento do dia. Se você é feio, liso, não tem carro e tem um monte de mulher dando em cima de você, não se engane, você mora embaixo do régua. Música de pensamento do dia.